Música Aconteceu nesta quarta-feira na Previ Mossoró uma reunião ampliada do PMA, o Plano Municipal da Criança e Adolescência. A articulação do programa Prefeito Amigo da Criança deu início ao processo de revisão do Plano Municipal para a Infância e Adolescência de Mossoró. O documento, em vigor desde 2016 e com validade de 10 anos, está sendo atualizado pela primeira vez, com o objetivo de adequá-lo à realidade atual do município. Nesta quarta, aconteceu uma reunião na Previ Mossoró para discutir o Plano Municipal. E o Prefeito Amigo da Criança e o selo Unicef, ele vem certificar as boas ações desenvolvidas pelo município no âmbito de criança e adolescente. Então, mostra que a gestão está tendo um compromisso com as políticas voltadas a esse público. Aqui, nós vamos fechar, mostrar as ações que serão desenvolvidas até 2026. Então, é um compromisso do município para, com crianças e adolescentes, realizar boas ações que venham a mudar e a melhorar os indicadores do nosso município. Esse encontro, ele vem para que possamos estruturar a revisão do nosso plano municipal da infância e do adolescente em Mossoró. Nós temos esse plano desde 2016, quando aqui assumimos, a gente sentiu a necessidade da revisão desse plano. As coisas mudam, se modificam e a gente precisa estar atualizando esse plano. Então, o objetivo hoje é que nós, mãos, muitas mãos, né, tem, está convidada aqui hoje para estar presente o Conselho Tutelar, né, a promotoria da infância e do adolescente, a saúde também. É uma rede, uma rede que em conjunto vai desenvolver um trabalho para que possamos melhorar nosso plano municipal. O grupo de trabalho coordenador, responsável pela adequação do plano municipal, é formado por representantes de várias secretarias municipais e órgãos como o Poder Judiciário, Legislativo, Conselho Tutelar, Ministério Público e Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. A Secretaria de Saúde é uma das parceiras. É de extrema importância essa participação da saúde para a elaboração desse plano, uma vez que nós, enquanto saúde, nós temos o contato desde a gestação dessa criança até a vida adulta. Então, assim, essa revisão desse plano é uma forma de a gente fazer uma avaliação de como está atualmente nossas crianças, nossos adolescentes no âmbito do município de Mossoró. O NUCA, Núcleo de Cidadania dos Adolescentes, também faz parte do plano municipal. Um dos locais que tem o núcleo é o Crais Quixá-Beirinha. Esse momento é muito importante para a renovação e construção de políticas públicas para os adolescentes. E a gente trabalha com diversas oficinas lá no Crais, né, para desenvolver eles e mostrar o talento que eles têm. Então, desenvolvemos musicalidade, oficinas corporais e várias outras atividades são feitas com esses adolescentes para que eles tenham voz e consigam demonstrar isso para a gente. A gente, no Crais, a gente consegue compreender o direito de cada um de todas e lá também a gente consegue aprender várias coisas, construir o nosso próprio futuro. A gente, no Crais Quixá-Beirinha. 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 Amém.